Olá, espero que esteja tudo bem com você. Agradeço sua presença neste canal J. Carlos de Andrade e é muito bom mesmo contar com a sua participação. Este canal só está no ar em função do seu apoio, seja por comentário, por sua inscrição ou like deixado na publicação. Muito obrigado por isso. Já expressei meu alerta anteriormente e agora quero reforçá-lo. Estamos no final de 2020 e se você está absorvendo apenas os noticiários veiculados pela mídia tradicional, como TVs abertas, rádios ou jornais e revistas impressos, talvez não saiba que nosso planeta está passando por uma transformação sem precedentes. Um grupo de poucas pessoas, muito poderosas, estão disputando há mais ou menos 40 anos o poder sobre a maioria da população em todos os países e tudo o que você está vendo acontecer nos últimos anos, principalmente em 2020, já foi previamente demonstrado por vários filmes que se tornando. Aliás, vocês não fazem ideia da quantidade de mensagens que há anos estão nos enviando por meio da indústria cinematográfica. É algo até difícil de ignorar. Vejo pertinente dar esta mensagem a vocês enquanto aprendem com Greg Braden a conhecer o que é a matriz e o quanto a ciência tem demonstrado que nós somos muito mais do que simples rebanho na mão de falsos profetas do Apocalipse. Como inscrito no canal ou simplesmente simpático ao conteúdo que divulgo, você já tem elementos de sobra para absorver e iniciar sua autoproteção contra um sistema que está corroendo valores fundamentais que defendem a unidade familiar, conceitos e preceitos religiosos e desvalorizando o indivíduo como um ser humano e livre. Na série Trocando em Miúdos, que está na playlist do canal, comento algo sobre esta mudança que você precisa promover com urgência para colher resultados mais positivos. Fique atento e comece a questionar o porquê estão lhe empurrando goela abaixo e de todos os lados, sejam em programas, novelas ou filmes, notícias e cenas de discórdia, medo, violência, segregação racial e censura. Não é só porque isso dá muito dinheiro a eles, mas o intuito é aprisioná-lo, amedrontá-lo, enfraquecê-lo e impedir que você se posicione a favor de um Brasil livre, forte economicamente e que se destaca no cenário mundial como o grande e maravilhoso país que é gigante pela própria natureza. Fiquem atentos. Agora, continuando a obra, a terceira parte. A cauda do leão de Einstein. Quer estejamos falando sobre o salto cósmico entre as estrelas e galáxias distantes ou sobre o microespaço entre as bandas de energia que formam o átomo, usualmente percebemos o espaço entre as coisas como vazio. Quando dizemos que alguma coisa está vazia, geralmente queremos dizer que nada, absolutamente nada, em absoluto, existe ali. Sem dúvida, para o olhar não treinado, o que chamamos de espaço certamente parece vazio. Mas até que ponto esse espaço está realmente vazio? Quando nos detemos, mesmo a examinar o assunto, qual o significado de viver em um mundo onde o espaço entre a matéria é verdadeiramente vazio de qualquer coisa? Primeiramente, sabemos que a existência de um lugar desses no universo é impossível por uma razão muito simples. Como o ditado bem diz, a natureza abomina o vácuo. Entretanto, se pudéssemos nos transportar magicamente para um lugar desses, que tipo de vida encontraríamos? Logo de início, podemos afirmar que seria um lugar muito escuro. Por exemplo, ainda que pudéssemos acender uma lanterna, sua luz não iria a parte alguma, porque não haveria nenhum meio para a luz atravessar. Seria como se atirássemos uma pedra em um lago e ficássemos observando as ondas na superfície da água. A pedra atingiria o fundo, mesmo que não houvesse água no lago, mas nenhuma onda seria formada por falta de um meio, por onde as ondas pudessem se irradiar a partir de um impacto, como geralmente fazem. Precisamente pelo mesmo motivo, nosso mundo hipotético seria igualmente muito calmo. O som, para ser sustentado, também precisa viajar atravessando algum meio. De fato, praticamente todo tipo de energia hoje conhecida, do movimento do vento ao calor do sol, não poderia existir, porque os campos elétricos, magnéticos e radiantes, e mesmo os campos de gravidade, não teriam o mesmo significado em um mundo onde nada existisse realmente no espaço. Felizmente, não precisamos especular sobre como seria um mundo desses, pois o espaço que nos cerca está muito longe de ser vazio. Independentemente de como o chamamos, é claro que existe um campo ou presença constituindo a grande rede, ligando tudo o que foi criado e nos unido ao poder mais elevado de um mundo maior. No início do século XX, Albert Einstein fez referência a uma força misteriosa que ele estava seguro que existia naquilo que vemos como o universo que nos cerca. A natureza nos mostra apenas a cauda do leão, dizia ele, querendo dizer que havia algo mais do que podíamos perceber como realidade, ainda que não pudéssemos vê-la a partir do nosso ponto de vista particular. A analogia de Einstein sobre o cosmos mostra a beleza e a eloquência típica da visão que ele tinha do universo. Em escritos posteriores, Einstein prosseguiu dizendo que, independentemente de quem somos ou de qual possa ser nosso papel no universo, todos nós estamos subordinados a um poder mais elevado. Aspas Seres humanos, vegetais ou poeira cósmica, Todos nós dançamos ouvindo o ritmo misterioso da distante melodia de um flautista invisível. Fecha aspas Com sua declaração de criação de uma inteligência subjacente, Max Planck descreveu a energia do leão de Einstein. Fazendo isso, ele acendeu a chama da controvérsia que continua a queimar mais intensamente do que nunca nos dias de hoje. No centro desta controvérsia estão as velhas ideias acerca de que o mundo é feito e, incidentalmente, de qual é a realidade do universo, escapando livremente pela janela. Há mais de meio século, o pai da teoria quântica já nos dizia que tudo está ligado por uma energia bastante real, embora não convencional. Ligados à fonte O entrelaçamento quântico Desde que Max Planck tornou conhecidas suas equações de física quântica no século XX, muitas teorias foram desenvolvidas e numerosos experimentos foram feitos que, aparentemente, comprovam sua concepção de todas as coisas serem interligadas. Na escala mais diminuta do universo, as partículas subatômicas O problema é que os cientistas não sabem como ou mesmo se o comportamento observado em escalas tão pequenas tem algum significado para as grandes realidades de nossa vida diária. Se tiver algum sentido, as descobertas estão indicando que as tecnologias surpreendentes da ficção científica podem, mais cedo do que se pensa, tornarem-se reais no nosso mundo. Em 2004, físicos da Alemanha, China e Áustria divulgaram relatos que se pareciam mais com fantasias do que com experimentos científicos. Foram relatadas na revista Nature as primeiras experiências documentadas de teletransporte para destino indeterminado, ou seja, o envio de informações quânticas de uma partícula, seu código energético para diferentes locais ao mesmo tempo. Em outras palavras, um processo semelhante ao de passar o fax de um documento destruindo o original ao fazê-lo. Outros experimentos demonstraram feitos igualmente impossíveis, tal como o da radiação de partículas de um local para outro e o da localização concomitante em dois lugares. Por mais diferente que uma investigação pareça ser da outra, todas elas compartilham de um denominador comum que implica numa história ainda mais surpreendente. pois para esses experimentos ocorrerem da maneira como ocorrem, é imperativo que exista um meio. Em outras palavras, deve existir algo através do qual as partículas possam se mover. E aqui reside o maior de todos os mistérios dos tempos modernos, uma vez que a física convencional afirma que tal meio não existe. Os jornais científicos do mundo inteiro publicaram em 1997 os resultados de uma experiência que, na opinião dos físicos tradicionais, não deveria ter acontecido. O experimento, relatado a mais de 3.400 jornalistas, educadores, cientistas e engenheiros em mais de 40 países, foi levado a cabo na Universidade de Genebra, na Suíça, e fez uso daquilo que constitui nosso mundo, as partículas de luz chamadas fótons. O resultado foi de tal natureza que até hoje ainda abala as bases do conhecimento convencional. Especificamente, os cientistas dividiram um único fóton em duas partículas separadas, criando gêmeos com propriedades idênticas. Usando então o equipamento desenvolvido para o experimento, eles dispararam ambas as partículas em direções opostas. os gêmeos foram colocados em uma câmera especialmente projetada com dois trajetos de fibras ópticas, exatamente como as que transmitem chamadas telefônicas, distanciando-se dez quilômetros da câmara em direções opostas. Ao atingir seus respectivos alvos, os fótons gêmeos distavam um do outro vinte e dois quilômetros. No final do caminho, os gêmeos eram forçados a escolher entre duas rotas aleatórias, idênticas sob todos os aspectos. O que fez o experimento tão interessante ocorreu quando as partículas alcançaram o local onde elas tinham que seguir por um caminho ou outro, pois ambos os fótons gêmeos fizeram precisamente as mesmas escolhas e usaram o mesmo caminho todas as vezes que o experimento foi executado. Sem exceção, os resultados foram idênticos a cada vez que o experimento foi feito. Ainda que fosse de conhecimento geral que os fótons gêmeos eram separados e que não tinham comunicação alguma um com o outro, eles agiam como se fossem interligados. Os físicos chamam essa conexão misteriosa de entrelaçamento quântico. O líder do projeto Nicholas Guizin explica Aspas É simplesmente fascinante que os fótons entrelaçados formem um único e mesmo objeto. Mesmo quando os fótons gêmeos estão separados geograficamente, se um deles for modificado, o outro fóton automaticamente passará pela mesma mudança. Fecha aspas. Historicamente, não há absolutamente nada na física tradicional que possa explicar o que os experimentos demonstraram. Ainda assim, vemos muitas vezes experimentos como o de Guizin, o doutor Raymond Chow da University of California em Berkeley, descreve os resultados dos experimentos de Genebra como aspas um dos mais profundos mistérios da mecânica quântica. essas conexões são um fato da natureza comprovado pela experimentação, mas tentar explicá-los filosoficamente é muito difícil. Fecha aspas. A razão pela qual essas investigações são importantes para nós é que a sabedoria convencional nos levou a crer que não existe nenhum modo dos fótons se comunicarem uns com os outros. Suas escolhas são independentes e não relacionadas umas com as outras. Acreditamos que quando os objetos físicos desse mundo são separados, eles realmente se separam em todos os sentidos da palavra, mas os fótons nos mostram algo bem diferente. Comentando sobre esse fenômeno, bem antes das experiências de 1997 terem sido executadas, Albert Einstein denominou a possibilidade de tais resultados acontecerem de efeitos fantasmagóricos à distância. Hoje em dia, os cientistas acreditam que esses resultados não convencionais são propriedades que ocorrem exclusivamente no reino quântico e os reconhecem como sendo esquisitices quânticas. A conexão entre os fótons foi tão completa que pareceu ser instantânea. Uma vez reconhecida na escala diminuta dos fótons, o mesmo fenômeno foi subsequentemente encontrado em outros locais da natureza, até mesmo nas galáxias separadas por anos-luz de distância. Aspas Em princípio, não deve fazer diferença alguma se a correlação entre as partículas ocorre quando elas estão separadas por alguns metros ou pelo universo inteiro. Fecha aspas Diz Guizinho Por que? O que conecta duas partículas ou duas galáxias a tal ponto que uma mudança na primeira faz com que ocorra simultaneamente uma mudança na segunda? O que estão nos mostrando agora sobre sobre como o mundo funciona que fomos incapazes de ver naquelas experiências do passado? Para responder a essa pergunta devemos primeiramente compreender de onde vem a matriz divina e para fazer isso precisamos recuar recuar muito até a época em que os cientistas ocidentais acreditam ter sido o começo de tudo ou pelo menos do universo conhecido por nós. A origem da matriz A principal corrente dos cientistas de hoje em dia acredita que o universo teve início de 13 a 20 bilhões de anos atrás com uma gigantesca explosão diferente de tudo o que jamais existiu antes e de tudo o que existiu desde então. Ainda que existam teorias conflitantes sobre quando isso teria ocorrido e se teria havido uma única ou várias explosões parece existir o consenso de que nosso universo iniciou-se com uma substancial liberação de energia muito tempo atrás. Em 1951 o astrônomo Fred Hoyle cunhou o termo que ainda hoje usamos para nos referir a essa inconcebível explosão. Ele a chamou de Big Bang Os pesquisadores avaliaram que poucas frações de segundo antes que o Big Bang ocorresse, nosso universo inteiro era muitíssimo menor do que é hoje. Os modelos de computador sugerem que ele era tão pequeno realmente que se encontrava comprimido em uma minúscula esfera. Com todo o espaço vazio removido daquilo que acreditamos ser o universo hoje, acredita-se que essa esfera fosse do tamanho de um grão de ervilha. Entretanto, embora fosse tão pequena, certamente não era nada fria. Os modelos que já foram propostos sugerem que a temperatura dentro desse espaço compacto atingia a inconcebível magnitude de 10 quintilhões de graus centígrados, muitas vezes mais quente do que a atual temperatura do Sol. Dentro de uma fração de segundo depois do Big Bang, as simulações mostram que a temperatura pode ter ficado mais amena e chegado a uns aprazíveis 18 bilhões de graus, dando sequência tranquila ao nascimento de nosso universo. Enquanto a força expansiva do Big Bang avassalava o vazio do vácuo existente, ela trazia consigo mais do que apenas o calor e a luz que poderíamos esperar. Essa força jorrava como um padrão de energia que se tornou modelo para todas as que agora existem e para todas as que poderão existir algum dia. Esse padrão é o tema de mitos antigos, tradições atemporais e sabedoria mística. O eco de tal padrão perdura até os dias de hoje como os mais variados nomes desde o de rede de Indra na sutra budista até o da tradicional teia da aranha avó do povo Hopi. É essa rede ou teia de energia que continua a se expandir por todo o cosmos como essência quântica de todas as coisas, incluindo-nos e incluindo o que nos cerca. Essa é a energia que liga nossa vida como uma matriz divina. É essa essência que também atua como o espelho multidimensional que reflete as criações de nossas emoções e crenças como nosso mundo. Como poderemos ter certeza de que tudo no universo está realmente conectado? Para responder a essa pergunta, voltemos ao Big Bang e ao experimento da Universidade de Genebra da sessão anterior. Por mais diferentes que pareçam, existe uma semelhança sutil entre os dois. Nos dois casos, a conexão que está sendo explorada é a que existiu entre duas coisas que um dia estavam unidas fisicamente. diferente. No caso do experimento, a divisão de um único fóton em duas partículas idênticas cria os gêmeos e isso é feito para garantir que ambos sejam semelhantes em todos os aspectos. o fato de os fótons e as partículas do Big Bang terem sido uma vez parte um do outro é o que há de mais importante para explicar a conectividade que apresentam. Aparentemente, as coisas que são unidas ficam para sempre unidas quer permaneçam ou não fisicamente ligadas. Princípio 4 Coisas que são unidas ficam para sempre unidas que permaneçam ou não fisicamente ligadas. Esse é um aspecto fundamental da nossa discussão por uma razão verdadeiramente importante e frequentemente menosprezada. Embora o universo nos pareça tão imenso apesar dos bilhões de anos luz necessários para o brilho das mais distantes estrelas alcançar nossos olhos houve uma época em que toda essa matéria esteve espremida e ocupando um espaço muito pequeno. Nesse inconcebível estado de compressão tudo estava fisicamente unido. Quando a energia do Big Bang provocou a expansão do universo as partículas da matéria foram ficando separadas por espaços cada vez maiores. Os experimentos sugeriram que independentemente do espaço que exista separando duas coisas se elas estiveram unidas algum dia elas permanecem unidas para sempre. Tudo leva a crer que o estado de entrelaçamento unindo as partículas hoje separadas também se aplica às coisas do universo que estavam ligadas antes do Big Bang. Tecnicamente tudo que se encontrava fundido no cosmos do tamanho de um grão de ervilha há 13 ou 20 bilhões de anos ainda se encontra conectado. E a energia que faz essa conexão é a que Max Planck descreveu como sendo a matriz de todas as coisas. A ciência moderna aperfeiçoou nossa compreensão da matriz de Max Planck. Descreveu-a como uma forma de energia que se encontra em toda parte sempre presente desde que o tempo começou a ser marcado no momento do Big Bang. A existência desse campo implica em três princípios que têm tido efeito direto sobre o modo em que vivemos, sobretudo o que fazemos e até mesmo sobre como nos sentimos em cada dia de nossa vida. Sem dúvida alguma, tais ideias contradizem muitas crenças bem estabelecidas, tanto científicas como espirituais. Ao mesmo tempo, entretanto, precisamente por causa desses princípios abre-se a porta para o fortalecimento e a afirmação de um modo de ver o mundo e viver nossa vida como ponderado a seguir. Primeiro, o primeiro princípio sugere que, pelo fato de todas as coisas existirem dentro da matriz divina, todas as coisas encontram-se conectadas. Assim sendo, o que fazemos em uma parte de nossa vida deve ter efeito e certamente influi em outras partes. Segundo, o segundo princípio propõe que a matriz divina seja holográfica, querendo dizer que qualquer parte do campo contém tudo o que existe no campo. Como se acredita que a consciência propriamente dita seja holográfica? Isso quer dizer, por exemplo, que ao fazermos uma oração no nosso quarto, ela já existe em nossos entes queridos e no lugar para onde é intencionada. Em outras palavras, não é necessário enviar nossas preces para lugar algum, porque ela já existe em todos os lugares. Terceiro O terceiro princípio indica que o passado, o presente e o futuro encontram-se intimamente ligados. A matriz aparenta ser o recipiente que contém o tempo que fornece a continuidade entre as escolhas de nosso presente e as experiências de nosso futuro. Independentemente de como a chamemos ou de como a religião possa defini-la, é claro que existe alguma coisa, alguma força, um campo, uma presença constituindo a grande rede que nos liga uns aos outros, que nos une ao nosso mundo e a um poder maior. Se pudermos verdadeiramente aprender o que os três princípios nos contam sobre nossos relacionamentos uns com os outros, com o universo e com nós mesmos, os acontecimentos de nossa vida assumirão um significado inteiramente novo. Tornamos-nos participantes, não mais vítimas das forças que não podemos ver nem compreender. estar nessa posição é estar no exato local onde começamos a nos fortalecer. este é o final da leitura do primeiro capítulo dividido em três partes. Aguarde para breve a continuação da leitura. Virá por aí a segunda parte da obra A Matriz Divina. Muito obrigado pela atenção, por sua inscrição no canal e ainda o seu like na publicação como sinal de apoio. Forte abraço e até breve. Tchau, tchau.